Estamos de volta com o Jornal da Cidade, falar agora de como projetar bem o próximo ano. O próximo ano está chegando aí, 2021 está batendo na porta e a nossa repórter Thalita Mendes conversou com o doutor César Augusto, psicólogo aqui em Paracatu, para falar sobre o início de 2021, sobre como as pessoas podem superar as dificuldades enfrentadas em 2020 e, é claro, poder avançar. Nós saímos agora de um ano atípico, 2020 foi o ano da pandemia, estamos entrando em um 2021 que ainda é incerto, com a possibilidade da vacina, mas também com a mutação do novo coronavírus. E para trazer uma palavra de esperança para você, nós convidamos o psicólogo doutor César Augusto, aqui na TV Minas Brasil. Doutor César, seja bem-vindo mais uma vez à TV Minas Brasil. Thalita, quantas vezes você me convidar, eu estou pronto, pode ter certeza, viu? Eu me sinto muito honrado em ser convidado por você e, para mim, pode ter certeza. Falar para esse público maravilhoso da TVP realmente é maravilhoso. E, doutor, como eu disse, nós estamos saindo de um ano atípico, 2021 ainda é incerto, porque veio a vacina, as pessoas ficaram esperançosas, mas aí veio também mutações do coronavírus, algumas reações que pessoas podem ter diante de algumas vacinas, né, porque são várias vacinas aí distribuídas. E como fica o coração da população, né, a mente, o psicológico da população diante dessas questões? Um pouco abalada, bem abalada, na verdade. Exatamente porque as pessoas estão sem saber aonde pisar, né? Então, eu tenho percebido que o trabalho de um terapeuta, o trabalho de um psicólogo, é realmente trazer a pessoa a entender que ela tem aonde pisar ainda. Nós precisamos entender o seguinte, nós ainda continuamos superiores aos problemas que nós enfrentamos. Eu acredito que as pessoas, elas precisam entender terapeuticamente em sua própria vida que o ser humano ainda continua maior. O ser humano ainda é capaz de reconstruir, de recomeçar, de refazer, de se renovar, de se renovar. Então, as pessoas se abalam porque entendem que o problema é grande. Não é um problema simples, é óbvio, ninguém é ingênuo. Mas nós temos uma... fomos criados com uma capacidade de superação. Nós fomos gerados com uma capacidade de gerar, de criar, de superar. Então, nós precisamos entender isso terapeuticamente, precisamos entender isso emocionalmente. Sim, e nós estamos tratando de pessoas que passaram por problemas realmente muito grandes nas suas famílias, né? Teve muitas pessoas que perderam um ente querido, teve muitas pessoas que perderam um emprego, né? E passam por dificuldades financeiras e essas pessoas, elas precisam recomeçar em 2021 e, como eu disse, um ano incerto. Um ano que a gente ainda não sabe como será a economia, não sabemos como será a liberação do comércio, porque tem algumas cidades que fecham o comércio, abrem o comércio. Paracatu é um exemplo disso, né? Devido ao plano Minas Consciente. Então, como que fica essas pessoas, como elas podem ter mais esperança para recomeçar diante de todos esses problemas que passaram aí em 2020? Talita, eu coloco o seguinte para as pessoas que me perguntam isso. O último segundo do dia 31 é igualzinho o primeiro segundo do dia 1º. Nós sempre soubemos disso, mas sempre dá-se uma imagem de que quando vira o ano, as coisas vão ser diferentes. Mas todos nós sabemos que, no fundo, no fundo, isso é uma ingenuidade. Exatamente porque a última hora do dia 31 é igual à primeira hora do dia 1º. Sim. Exatamente porque essa questão de tempo é muito filosófica. Nós não entendemos muito bem essa questão de tempo. Eu tenho falado para as pessoas o seguinte, não é o ano que vai virar. Quem vai virar sou eu. Sim. Não vai ser o ano que vai virar. Eu queria falar isso para a população, né? Dentro do meu trabalho de terapêutica, eu tenho ensinado isso. O ano nunca virou. Quem virou fui eu. Quem recomeçou fui eu. Quem tomou decisões fui eu. Quem tomou atitudes fui eu. Ou seja, claro que nós cremos na existência de Deus, nós cremos nessa existência suprema e ele nos abençoa, ele nos ajuda. Mas quem está tomando decisões e quem está debaixo da graça dele, quem está tomando atitude, sou eu. Então veja, o ano ele vai virar porque eu vou virar. Então as pessoas precisam entender o seguinte, você não acabou. Todo mundo fala, pois é, o problema não acabou. Eu sei que não, mas também você não acabou. Infelizmente eu fico entristecido com as pessoas que, pelo fato de pessoas terem partido, e peço a Deus que conforte as famílias e que se precisar de ajuda terapêutica, a gente está aí para sustentabilidade, para estar junto com as pessoas. Mas o fato é, você não encerrou, você não acabou. Então as pessoas, nós tínhamos uma ideia de passagem de ano, é a passagem dos planos, é a passagem dos sonhos. Mas nunca foi isso, sempre fomos nós. E agora então, mais do que nunca, é você. Você vai passar esse ano, você vai recomeçar esse ano. Na verdade, querido, na boa, você vai continuar esse ano. É você que vai continuar. Então eu tenho falado isso para mim mesmo. Os problemas estão aí, mas eu estou aí também. O Deus que eu creio está aí, eu estou aí. A nossa força está aí, nós estamos aí. Então as pessoas têm que perceber isso dentro delas. Têm que perceber isso dentro delas. Doutor, e há pessoas que dizem que os nossos problemas, nós os enxergamos de uma forma bem maior do que eles são, em muitas das vezes. Isso é verdade? Com certeza. Qual é a força de um trabalho terapêutico no sentido da pessoa falar do seu problema? Quando sai a palavra de você, desculpa a explicação tão simples, mas que você coloca a palavra diante de você, você percebe o tamanho dela. Porque enquanto nós estamos escondendo dentro de nós o problema, a depressão, a angústia, a tristeza, realmente aquilo vai se avolumando dentro de nós. Mas quando nós falamos, nós enxergamos de outra perspectiva. Por que um general não vai à guerra? Porque ele precisa ter a visão do todo para fazer todo o planejamento. Então ele olha de uma outra perspectiva. Quando você vai falar do seu problema para um profissional ou para alguém que pode te ajudar, você agora coloca o problema diante de você e você começa a ter uma nova perspectiva. Por isso é que ele não é tão grande assim como a gente imagina. É grande, mas não tanto quanto nós às vezes pintamos. Sim. Doutor, nosso tempo está quase acabando, infelizmente. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais sobre esse assunto que é tão importante. Quando eu vou falar sobre esse assunto, eu sempre gosto de dizer uma frase extremamente óbvia. Você é você. Você não está deixando de ser você nesse problema. Você não está deixando de ser a pessoa que Deus permitiu existir e quis que existisse. Você continua sendo você. Então acredite. Você vai virar esse ano. Você vai virar. Você é que vai recomeçar. Vai tomar decisões. Vai tomar atitudes. Vai ter ideias. Nós temos a capacidade de ter ideias. Se acalme. Tranquilize. Veja só que você pode ainda muita coisa, muita atividade, muita atitude e muitas decisões. Você, pela graça de Deus, continua sendo você. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Como sempre, muito rica e dá vontade de ficar falando com o senhor aqui durante todo o dia. Muito obrigado. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. E, em nome da TV Minas Brasil, eu te agradeço novamente. Thalita, é uma honra. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer você me convidar e me dar o privilégio de falar com esse pessoal lindo que nos assiste. E ser entrevistado por você é sempre uma honra. Muito obrigado. Obrigada e eu tenho certeza que quem estava precisando de uma palavra de ânimo, de esperança, vai assistir essa entrevista e vai ficar muito feliz. E vai começar o ano de 2021 com alegria renovada, esperança renovada.